A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei como era bom É o exemplo que eu trago A igrejinha do mato No meu coração Eu sou feliz demais O tempo passou O povo mudou Deus não muda jamais O povo mudou 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 Agora também, a gente tá fazendo Essas fotos maravilhosas aí E é o seguinte Se beirar 5 mil visualizações, vamos fazer uma carreta Beleza? Com 60 minutos Hoje é só uns 15 minutos Estamos saindo aqui de Curitiba e vamos pra Campo Largo Mandando abraço aí pra todo mundo aí Do gospel Todo mundo que está nas nossas lives aí Às 19h30 e às 21h Mandar abraço também pro Zé Ramalho Que está com a gente aí Lá da Rede TV Atlanta Nos Estados Unidos, beleza? Tamo junto com a Alciélia Também que junta todas as músicas das cantoras E manda pra gente aí Tamo junto lá, vamos lá pessoal Então vamos lá compartilhar, hein Que vai ser show, é isso aí Não tem lógica Uma mulher que era estéril Dar à luz Uma botija só de barro Que produz Azeite só pra sustentar Uma viúva Uma viúva Não tem lógica Uma mulher atravessar A multidão Tocar nas vestes de Jesus Com sua mão Na mesma hora receber A sua cura A sua cura Não tem lógica Não tem lógica Alguém que era escravo agora se tornar Governador Governador Alguém que andava mendigando ser chamado de doutor E agora pode assentar E agora pode assentar-se a mesa junto com o rei Deus vai agir fora da lógica pra você ver Que ele não depende nunca de ninguém Aquilo que o homem acha que é loucura Depois do agir de Deus vem a verdade cura Deus vai agir fora da lógica pra te mostrar Que pra ele não tem hora, dia, nem lugar Pra Deus uma semana não tem sete dias É ele quem decide o que começa e o que termina Não tem lógica você ficar aí chorando desse jeito Se Deus transforma em certo, verá em perfeito E é esse Deus irmão quem cuida de você Não tem lógica O médico dizer que vai morrer Mas está vivo A medicina declarar não vai andar Mas está andando E aquele cego que não via mais Jesus Fez ele ver Não tem lógica Alguém que era escravo agora se tornar Governador Alguém que andava mendigando ser chamado de doutor E agora pode assentar-se a mesa junto com o rei Deus vai agir fora da lógica pra você ver Que ele não depende nunca de ninguém Aquilo que o homem acha que é loucura Depois do agir de Deus vira verdade pura Deus vai agir fora da lógica pra te mostrar Que pra ele não tem hora, dia, nem lugar Pra Deus uma semana não tem sete dias É ele quem decide o que começa e o que termina Não tem lógica Não tem lógica você ficar aí chorando desse jeito Se Deus transforma em certo que era em perfeito E é esse Deus irmão quem cuida de você E é esse Deus irmão quem cuida de você E é esse Deus irmão quem cuida de você E é esse Deus irmão quem cuida de você Amém. 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 Bacana pessoal, cantora Raquel Antunes de Curitiba. Estamos aqui em Campo Largo e mandando abraço para Silvana Braga e para todos. Pessoal gospel aí Vamos lá aguardar, hein Beirando 5 mil Nós vamos fazer uma live com 60 minutos Nós colocamos o CD dela completinho Naquela carretona Top Show Todo mundo convidado 19h30 e às 21h Beleza? Tamo junto Aquela live Tem um chat lá pra você mandar um alô pra sua família Valeu, fui!